Música Vai começar o vídeo Meia noite Ae, isso é o voz de vocês da introdução Mas é isso, ae E galera Mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez vai ser um private lobby com uma galerinha Parceira aí Vai ser uma coisa diferente, vai ser um Capture the flag só que Só com o sniper, a gente só pode usar sniper E eu tô com o pessoalzinho aqui, tô com o Bertelo Que tá no meu time, a gente vai humilhar Uhul E do outro time tá o O João Apelão Fala oi João, por favor Deixou aparecer no vídeo o Norberto Como um first blood E o Norberto que também tá no outro time Ai Vai ter o Bertelo Pega Como assim, cara? Pega, viado Eu tô pedindo Eu tô pedindo Eu tô pedindo pra toda a madeira Fala aí que, ó Seus queima rola Ô Entrou o Reginho Chegou o Reginho no meio do vídeo Protegeu 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 Quando oi Reginho Que que é, velho? Que que é? Olha só, gente Tá gravando porra Tá gravando? Você vai aparecer no vídeo Fala aí, galera Da House of Players Que House of Players, velho? Aqui quem fala é o Reginho Se inscreva no meu canal É House of Players, cara É pro canal do Leo Porra, ele tá fugindo de novo Ah, morri Eeeeeee Like a boss Pessoal que tá assistindo aí A gente é assim mesmo, tá? É, ligando O Leo é retardado assim mesmo Eu sou mais bonito ao vivo Dorgris mandou Joe Ô, noberto Você tá gravando, né? Não, quem tá gravando é o Leo Que bag Então, vocês podem ver O Noberto é muito noob Eu tentei pegar Eles Ah Não podemos Passar estratégias de esquema Nossa, mano Eu vou sair no vídeo, velho Eu não vou sair no vídeo, velho Eu não vou sair no vídeo, mano Quantos vídeos, tá ligado? Cada um Ooooooo 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 O que treino da tarde inteira Ooooooo O que é pior? Nossa, mano Me mataram, velho Ah, ah Ah, Leo Ah Mata ele, Leo Leo, para, velho Ah, ah Vido Vieado Pera Que eu ri por ultimo em me merava, cara Ai 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 Ah, não, 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 não Ai, eu vou pegar ele daqui Corre, Leo, corre, Leo Corre, Leo Mate-se, viado Ooooooo OU O E HOMOSSEXUAL, MANO Nada contra os homossexuais Nada contra Oh, quick scoped Bom galera, eu tenho que Confesso pra vocês que essa primeira partida A gente tá deixando pra eles ficarem felizes Ah, é É que ontem eles tomaram uma coça nossa E como eu tava gravando Não, tá bom, agora eles tão falando mentira Deixa eu falar a verdade, é que ontem a gente ganhou De 4 a 2 deles, foram 4 partidas De 4 mesmo? É cara Não, foi um empate Eu gosto de levar tudo por trás de vocês Tomou no scoped Capturei Nossa, se eu pego o cover Ele tá fulgando Ele vai pegar aqui Vem, meu, vem Vem, 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 meu Vem, meu Vem, meu Oh, parado Parado Vem, meu Oh, quick scoped Ah, obertelo Obertelo Cê tem que me achar Tô correndo, tô correndo Boa, boa, boa Vai não, pega a bandeira Não, não, não Essa aqui vai pro Como que laram no Humberto like a boss Como assim, cara? Eles pegaram a bandeira Vejam, vejam, vejam Proteja aqui, vejam Proteja o novo Proteja aí, João Ah, não Deixa que eu Ah, não, Léo Pega ele, não Boa, Léo, boa, Léo Pode deixar, pode deixar Não pode deixar, Léo Não, Léo Fica pra trás, Léo Porra, Léo Ué, eu peguei a bandeira Eu não tinha visto Sério mesmo Eu não tinha visto Ai, eu não tinha visto Eu tô falando você correr Filho da flota Eu não tinha visto Cacete Foi desse momento Ele pega a nossa Vocês são muito ruins, velho O Léo Oh, meu Deus Ele vai pegar a nossa Ele vai pegar a nossa Tá, calma Ei Mentiroso Sai, vou proteger, hein Inverteiro O mesmo esquema de ontem Vai proteger Ah, mano Ah, eu vou começar a chorar Cara, dando facada é foda, velho Não é que tu vai, né Com isso, velho Léo Isso Boa, Léo Agora vocês vão ver A verdadeira tática De um protector de bandeiras Oh, louco Falei bonito De um protector de bandeiras É Porra, meu Deus Eu vou lá de novo Tô nem vendo Morrer, não Para de Pra mim, não Aqui, ó Pera aí Já desviei Nossa Pera aí Que eu me li agora Nossa Cadê o Reginho? Ah, o Reginho saiu Ele se apresentou errado De novo, velho Cadê esse viado? O cara não foi onde está, mano Volta lá Volta lá Aí, viu? Agora acertei as posições aqui E a gente está Adotado Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oi Oi Pare de dez meses No meu tático Ah Ah Boa, Léo Oi Oi Tudo bom? Eu come, não Tô com muita fome, não Tô com muita fome, não Você quer pedir alguma coisinha leve Assim, um X-Brugue Corre, Jô Corre, Jô O legal, o legal FIADO O legal é que o Ah Ah, não Nossa, velho Não, vai, volta Volta pro bandeira, seu louco Eu tô pegando a nossa Ai Ai, não Puta aqui, mano Muito bom Não fui eu Jogo muito Seja mais o mirj na minha partida Ah Viado Ah, vai começar Filha de uma égua, velho Oh, meu Deus Como você morreu, eu já dei o spawn? Ai Ah Ah Bilu 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 Teteia Nossa, olha essa aqui, Huberto Que linda Não vou olhar Viado Estou putinho Ah Marado Sei que tu vai dar spawn por aqui Ai Sai Não Como? Não, Léo Ganha Ai, que maneira Bandeira 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 Protege, protege Protege Proteinzim é um caralho Nossa, que homossexual, velho Beteira, vem por baixo, seu burro Por baixo é um caralho Eu mato all people Nossa, cara, tomou coisa na map, hein Não Kill lhe Danny Ah, não Calma, Beteira Cuidado Cara Cuidado Cuidado é para os fratos Sou moleque atrevido Cuidado que eu tô indo aí, tô indo aí Oh, passaram a manteiga em mim Como ele se torna... Pego, pego, pego Rápido Ah Não Vai, Léo Volta, Léo Mano, eu tô numa guerra aqui sinistra Não Ah, não Não Desculpa, desculpa Vai morrer, vem morrer aqui, palhaça Ai, matei um Vou lá, Léo Vou arrancar aquela bandeira de lá, nem se for com o dente Ah, não, João Mata Quando ele vai matar, tu não mata Peraí, não Vou fazer a tática do Macumba mística Tô com medo Ali embaixo, debaixo Pera, pera, pera Não, não Cê da puta Cê da puta Não 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 Nossa, eu peguei a auto-special do Spurk, sim Tava com todos os Spurk, what a sac Nossa, mano Pera Pera, consertando pro x21 Dane-se Pera Pera Fala em alguma coisa Alguma coisa Aqui é só os profissionais do Quickscope aqui, gente Ah Eu dei uma facada no BT, o BT não conseguiu Vem dar a 30-9 Não